E hoje é dia de mais uma reportagem especial na nossa série sobre o Reino Unido. Vamos aprender a preparar um drink muito conhecido nos pubs da capital inglesa. É o Hot London. Uma mistura de morangos frescos, pimenta rosa e muito gelo. Veja! Quero que você experimente o Hot London. Esse é o famoso, então, Hot London, Carlos? Sim. E você que teve a ideia de criar, então, essa bebida que é lindíssima. Entre uma combinação perfeita dos morangos e açúcar e pimenta rosa. É um drink leve, suave e também refrescante. Eu fiquei curiosa, não só para aprender, mas como para provar. Então, vamos fazer o seguinte? A gente vai te ensinar a fazer agora. Você vai precisar de 4 a 5 morangos frescos, 50 ml de vodka, uma colher de sobremesa de pimenta rosa, somente a casca, moída com açúcar, uma colher de sobremesa rasa de açúcar e 10 pedras de gelo. Para decorar a taça, a mistura de açúcar com pimenta rosa em um pires e uma folhinha de hortelã. Preparar é muito simples. Vamos aprender a fazer o Hot London. Vai de 4 a 5 morangos. Uma colher de açúcar batido com pimenta rosa. Uma colher de sobremesa de açúcar. 50 ml de vodka. 10 pedras de gelo. Aí, ele é batido no liquidificador. Aí, fazemos a borda do copo, passamos no limão, para poder fazer a crustação com o açúcar com a pimenta rosa. Então, Gisele, está aprovado? Um frozen, né, Carlos? Sim, um frozen, bem refrescante, com leve toque de pimenta. Mas, assim, ele é muito saboroso e também bem refrescante para o nosso verão.